Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E antes de começarmos, para começarmos, na verdade, a nossa aula, a Pró trouxe mais uma leitura de leite, para a gente começar a nossa aula. Então, senta aí bem confortável, já se ajeita aí direitinho para a gente apreciar essa leitura, tá bom? O nome da nossa história de hoje é As Sintopeias e Seus Sapatinhos, de Milton Camargo. Bom, vocês conhecem essa história? Ela vai compartilhar aqui com vocês. As Sintopeias e Seus Sapatinhos. Olha só, que fofinha. Vocês já viram a Sintopeia? Aqui é como se fosse aqueles, na minha infância eu chamava de Ingongo, né? Mas tem gente que fala Gongogi, né? Que é aquele bichinho com várias perninhas, né? Então vamos lá, As Sintopeias e Seus Sapatinhos. Naquela manhã, a Sintopeia acordou mais cedo. Era dia de comprar sapatos e ela gostava muito de fazer compras. Levantou, arrumou a sua caminha e foi para a sala tomar café. Sua mãe já tinha arrumado a mesa. O café estava quentinho e havia uns bolinhos de que ela gostava muito. Olha só que delícia de café. Menina, ande logo, senão vamos chegar muito tarde e não vai dar tempo de comprarmos todos os sapatos de que precisamos. Dona Sintopeia e sua filha pegaram seus chapéus e suas sombrinhas, porque estava um sol muito forte e saíram. Olha elas aqui com as sombrinhas. Quando chegaram na loja, a Joaninha veio atendê-las. Bom dia, dona Sintopeia. Como sua filha está bonita, fazia tempo que a senhora não aparecia. A Sintopeinha e sua mãe foram olhar os sapatos que estavam na vitrine. A Sintopeinha pediu um sapato vermelho, muito bonitinho. A Joaninha subiu e desceu a escada, subiu e desceu, subiu e desceu diversas vezes para trazer os pares de sapato para a menina. A Joaninha colocou todos os sapatos na Sintopeinha e ela andou um pouco para ver se eles não apertavam os seus pezinhos. Dona Joaninha estão muito apertados, não tem um número maior, pediu a Sintopeinha. E a Joaninha subiu e desceu novamente a escada, subiu e desceu, subiu e desceu diversas vezes para buscar sapatos maiores. Quando acabou de colocar os sapatos nos pés da Sintopeinha, a Joaninha não tinha mais forças nem para levantar. Olha como ela estava. Dona Sintopeinha, então, abriu a sua bolsinha, pagou os sapatos e disse para a Joaninha, você hoje está muito cansada, amanhã eu volto para comprar os meus sapatos. E a Joaninha, coitada, ó, desmaiou. Vocês gostaram da história? Tadinha, né, da Joaninha. Ainda bem que ela tinha mais de duas mãos, né, para poder carregar ali todos os sapatos da Sintopeia e da filhinha dela, né? E aí, no outro dia, ela ia ter que trabalhar tudo de novo para pegar todos os sapatos para a mamãe Sintopeia, né? Então, vamos agora continuar nossa aula. A prova vai apresentar para vocês o slide, né, com o tema de nossa aula de hoje, ó. Aula de número 146, a aula de Matemática e Ciências da Natureza. E nós vamos falar agora, né, na aula anterior, nós falamos da adição, né, que é aquela ideia de juntar, de agrupar, né, de unir elementos, unir coisas, né? Agora a gente vai falar sobre a ideia contrária à adição, que é a subtração, né? Que é a ideia de tirar, diminuir, né, retirar. Então, se a gente for pensar, como a prova já apresentou para você, né, na aula anterior, que a Matemática está presente em tudo na nossa vida, né? Inclusive nessa história que a prova acabou de ler para vocês, né? Então, a Sintopeia tem diversos pés e sapatos, né? Então, se a gente fosse pensar na ideia da adição, né? A gente juntaria a quantidade de pezinhos da mamãe e a quantidade de pés da filhinha, né? A gente teria a ideia da adição. Pensando na ideia contrária à adição, né, seria quantos pés sobraram, né? Se a gente calçou todos os pés da Sintopeinha, quantos pés ainda faltam, né, para serem calçados com sapato, né? Que seriam os pés da mamãe Sintopeia. Então, essa ideia seria contrária à adição. Então, seria a ideia de tirar, né, de separar, de retirar, né? É uma ideia contrária a essa ideia da adição, de somar, né? Então, na aula passada, a prova mostrou para vocês as mãozinhas, né? E nós fomos contando dedos, a gente foi adicionando dedos para a gente ir contando. Agora, a gente vai fazer o inverso, o contrário. A prova vai mostrar para vocês a mão, né? E a prova vai mostrar aqui o resultado, o igual, né? Então, lá na ideia da adição, a gente, ó, usava um outro sinal, que era o sinal de mais, né? Que é como se fosse aquela cruzinha, né? Aqui na subtração, a gente usa um outro sinal. É o sinal da subtração. É esse sinal aqui, o sinal de menos, né? E para a gente, o resultado, para a gente informar o resultado, a gente usa esse sinal aqui do igual. Esse sinal do igual não é só, a gente não usa só nas operações, para fazer contas, não. A gente usa para outras situações também. Nesse caso, é para isso. É para a gente informar o resultado, tá bom? Então, aqui tem uma mão. Quantos dedos tem nessa mão? Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu quero saber, ó, quantos dedos eu preciso tirar dessa mão para encontrar esse resultado, para encontrar o número dois. Então, como é que eu posso fazer esse tipo de cálculo, né? Eu tenho cinco dedos. Para eu ter dois no final, eu tenho que tirar quantos daqui? Faz aí na sua mão, ó. Deixa só dois na sua mão. Deixa só dois dedinhos. Quantos dedos a gente precisou abaixar? Quantos foram, ó? Um, dois, três. Então, ó, a gente precisou tirar, né? Abaixar, diminuir, retirar, ó. Três dedos, né? Ou seja, três dedos mais dois dedos, ó. Três. Mais dois dedos é igual a cinco dedos. A mão completa. Tá certo? Faz aí na sua mão, ó, cinco. E deixa só dois. Quantos você abaixou, ó? Um, dois, três. Três dedinhos. No de baixo agora, ó. Agora a gente tem quantos aqui? Um, dois, três. Quatro. Faz aí quatro dedos na sua mão. A gente quer saber, ó, quantos a gente vai precisar abaixar para ter um só no final. Então, você tinha quatro. Deixa um só no final. Quantos dedos eu abaixei, ó? Um, dois, três, ó. Deixa eu apontar aqui com essa outra mão. Um, opa. Um, dois, três. Então, quatro dedos menos três dedos é igual a um dedo. Jóia? Agora, né, no seu caderno aí, eu tenho certeza que está do seu ladinho, né, a Pró? Imagina aí que desenha no seu caderno aí essa quantidade de palitos que a gente vai contar aqui agora, ó. De palitos, de tracinhos. Façam aí no caderno de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Faz nove palitinhos aí, nove canudinhos, né? E essa menina aqui, ela tem uma pergunta para fazer para vocês, ó. Quanto falta para completar? Aqui, ó, tá vendo que está incompleto? Tem o aqui embaixo, tem o azul, tem o verde, tem o preto. Quantos canudos faltam para completar, ó, essa quantidade? Então, o que é que ela manda fazer, ó? Para que a quantidade de baixo, né, de cima, fique igual a de baixo. Então, a gente vai completar aqui, ó, as quantidades para ver quantos faltam, tá bom? Então, vamos lá? Então, tem nove em cima. Continua embaixo agora, ó. Um, dois, três, quatro. E a gente vai completar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente completou, ó, com cinco canudinhos, né? Então, para completar um total de nove canudos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, né? Então, aqui a gente está mostrando o inverso da adição, né? Então, quando você, aqui, quando a gente vai adicionar, né? A gente está fazendo o contrário da adição e quando a gente retira, a gente está fazendo o contrário. Quando a gente adiciona aqui, nesse caso, a gente está fazendo o contrário da subtração. E quando a gente retira, né? A gente está fazendo o contrário, tá certo? A Pro trouxe um jogo aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu interromper aqui para a gente fazer o jogo. E aí você vai precisar, agora, do seu papel, do seu caderno, porque a gente vai fazer algumas operações. Tanto de adição, quanto de subtração, né? Um jogo online, então, vai aparecer aqui subtração, adição e você vai fazer no seu caderno. E você pode fazer tanto usando numericamente, né? Com números, ou você pode fazer tracinhos aí no seu caderno, tá joia? Então, o jogo é assim, deixa eu compartilhar com vocês, para vocês verem como é legal esse jogo. Então, a gente vai fazer hora, a gente vai fazer adição, hora a gente vai fazer subtração, tá bom? Deixa eu ampliar aqui a tela. Pronto, é um jogo do Senhor Batata. Vocês já ouviram falar dele, né? Esse personagem do Senhor Batata? Então, ele está aqui, já já vai aparecer aí para vocês. E aí ele está incompleto, né? Ele está sem as peças dele. O Senhor Batata é um boneco, que ele vem com as peças que a gente pode soltar, né? Tirar o olho, tirar o nariz, tirar os braços. A gente desmonta esse Senhor Batata. E aqui no jogo, a gente vai ter que responder três cálculos, né? A gente vai fazer três operações. E aí, quando a gente responder as três corretamente, a gente ganha o direito de pegar um item para enfeitar o nosso Senhor Batata, tá bom? Então, faz aí no seu caderno cálculo. A Prova vai dar um tempinho para você dizer aí qual é a resposta e a Prova vai marcar aqui também. Tá joia? Deixa eu ver se já apareceu aqui para vocês. Pronto, vamos lá. Olha o Senhor Batata, todo desmontado. E aqui está a boca, os pés, o nariz, o chapéu, as mãos, o bigode, a boca aberta, as orelhas, tá bom? E aqui estão os cálculos que a gente vai fazer. Então, o primeiro já está aqui, ó. Eu tenho um 1, né? Se eu adicionar, se eu somar com 6, qual é o resultado? 1 mais 6. Quanto é? Faz aí no seu caderno. E diz a resposta. Bem alto, bem alto, bem alto. 7. Vamos ver se é o 7? Vou botar aqui, ó. E vou clicar em Enter. Acertei. Toda vez que a Prova ganhar uma estrela, ó, quer dizer que a Prova acertou. Segunda questão, ó. Eu tenho 1 mais 5. Quanto é 1 mais 5? 6. Vamos ver? Isso, acertamos mais uma estrela, ó. A terceira para a gente ganhar aqui um brinde. Eu tenho 2. Mais 2. Quanto é? 2 mais 2. 4. Vamos ver se está certo. E só nós ganhamos um bracinho do Senhor Batata. Ó que legal. Vamos para a próxima pergunta, hein? 3 mais 2. Quanto é 3 mais 2? Será que é 6? Não, é 5, ó. 3. 4. 5. Vou clicar no Enter. Joia! Agora uma de subtração, hein? Que é o contrário à adição, ó. Eu tenho 4. Tiro 4. Quanto é que eu fico? Será que eu fico com 1? Não, eu fico com 0. Vamos ver? Exatamente, acertamos, ó. Agora você tem 10. Faz aí na sua mão. Você tem 10. E você vai tirar 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto sobrou? 1, 2, 3. Ó. Vou marcar o número 3. Conseguimos, ó, o olho. Vou botar aqui o olhinho. Agora a gente tem 10. Se a gente tirar 8, ó, o Pró tirou 8 aqui. Quanto é que a gente ficou? 1, 2. Vou botar o número 2 aqui. Ganhamos uma estrela. Vamos para a próxima, ó. 5 mais 3. Quanto é? 5, 6, 7, 8. Ó, o número 8. Ganhamos mais uma estrela. Próximo, ó. A gente tem 5. Tira 4, ó. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? 1. Ganhamos um outro olho, ó. Vou trocar aqui o lado olho. Pronto. Ficou melhor? Vamos para a próxima, ó. Tem 8. Mais 2. 8. Mais 2. Ó, 1, 2. Quanto é que a gente fica no final? 10. Ó, vou colocar o 1 e o 0. Vamos ver se tá certo. Tá certo. Próximo, a estrelinha, ó. Você tem 9. Menos 2. Ó, vou tirar 2, ó. Ficou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só o contrário aqui, ó. Pra vocês verem o contrário. Se você tiver que colocar 7 dedinhos, coloca 7 dedos aí na sua mão. E você colocar mais 2, ó. Quanto é que ficou no final? Fica com 9, né? O inverso da subtração é a adição. O inverso da adição é a subtração, ó. Vamos ver se tá certo? Tá certo. Agora a gente vai fazer de adição, hein? 2, mais 4. Quanto é? 2, mais 4. 6, ó. Ganhamos um pezinho do senhor Batata. Vamos pra próxima. 8, ó. 8, menos 3. Sobrou quantos? 5 dedos. Agora, ó. 6, menos 2. Vou tirar esses 2 aqui. Sobraram quantos, ó? 1, 2, 3, 4. Coloca aí 4 dedos em sua mão. Desenha no papel aí. 4, mais 2. Quanto é que você fica? 6, né? O inverso. Certo? Agora, 5. Menos 2. Ó, tem 5. Abaixa os dois dedinhos. Ficaram com quantos? 3, ó. Ganhamos a boca do senhor Batata. Vamos pro próximo. Agora, 6, mais 3. Quanto é 6, mais 3? 6, mais 3. 9. Exatamente. Ganhamos uma estrela. Agora, 5, mais 3. Tem 5, mais 3. A gente fez o inverso nesse instante, não foi? 5, mais 3, é igual a? 8. Agora, a gente vai pra essa aqui, ó. 9, menos 9. Você tem 9. Tira 9, fica com quantos? 0. Vamos ver? Ó, a outra perninha do senhor Batata. Ixi, ficou com a perna igual, foi? Ficou no mesmo lugar a perna. Vou botar aqui do lado, pra ver se dá certo. Ficou com duas pernas iguais. 10, você tem 10. Menos 8. Dezinha aí no seu caderninho. 10, menos 8. Ou você pode fazer o contrário, né? Você pode colocar o 8, pra chegar em 10. Faltam quantos? 2, ó. 1, mais 6. Aqui, ó. 1, mais 6. 2, 7. E agora? 6, menos 5, ó. 6, menos 5. 1. O que será que a gente vai ganhar agora sim? O pé certo do senhor Batata. Pronto. Agora tá certo. 6, ó. Tem 6. Mais 4. Quanto é? 10. A gente fez um parecido, não foi? Agora 3, mais 1. Quanto é 3, mais 1? 4, né? Muito bem. Agora a última estrelinha aqui, ó. Pra gente completar. 8. Tem 8, ó. Menos 3. 5. Ó o bigode do senhor Batata. Agora 10. Menos 1. Tirei esse dedinho aqui, ó. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, mais 3. A gente já viu. 8. 4, mais 2, a gente também já viu essa questão aí. Já deve ter anotado nesse seu caderno aí. 4, mais 2, é 6. Olha o que ganhamos. Olha o que ganhamos. A boca, né? A boca do senhor Batata. Isso aqui é o quê? A roupa? É a roupa. A prova botou a roupa no lugar errado. 6 menos 6. Quanto é? Tem 6. Tira 6 e fica sem nada, né? 0. 8 menos 5, a gente também já fez essa, ó. Tem 8. Tira 5, fica com 3. Tem alguns que vão repetindo, né? É bom que você já vai, ó, memorizando. 8 menos 7, ó. Tem 8. Tira 7. Já tô tentando baixar aqui o dedo dele, fica duro. É igual a 1. De novo, outro pé do seu Batata. Tá faltando o quê? As orelhas, né? Eu quero orelha. Vamos querer... Pede a orelha aí, gente, pra vir a orelha, ó. 3, mais 4. 3, mais 4. Quanto é? 3, mais 4. 7. 1, mais 9. Tem 9. Mais 1, 10, né? 10 menos 8. A gente já viu o resultado desse. Quanto é? Você já sabe. 10 menos 8. 2. Que é isso que a gente ganhou? A outra mão, né? É a outra mão? É a outra mão do seu Batata. A asa. Sabia que o seu Batata tinha asa, não. 1, mais 8, é igual a 9. 6, menos 2, é igual a 4. A pró quer terminar aqui, que é pra mostrar uma coisa pra vocês. 2, mais 4, quanto é 2, mais 4? 6. O que será que vai sair agora? Ah, outro olho tá repetindo, né, gente? Deixa eu botar aqui. Pronto, esse olho tá melhor. Pronto, esse olho tá melhor. Pronto, deixar os dois pés iguais. Pronto. 1, mais 7, é igual a 8. 8, menos 5, a gente já viu, é igual a 3. 8, menos 7, a gente também já viu que é igual a 1. Agora sai uma coisa diferente. É a orelha, né? A orelha do seu Batata. Vamos ver se sai mais uma orelha? Pra não ficar sem uma mão, coitada. Ou sem uma orelha? 2, mais 3, é igual a 5. 9, menos 9, a gente já viu, é igual a 0. 4, mais 3, é igual a 7, a gente já viu também. A última, hein? Ah, saiu outro olho. Vamos pra outra, né? A gente já viu aqui os cálculos. Vocês podem jogar, tá bom? Procurar na internet, aí, jogos de matemática. Que vocês encontram, tá bom? A pró quer mostrar uma coisa pra vocês. Deixa só a pró abrir aqui rapidinho. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas acontece, é uma propriedade. O que é isso, Troiane, né? É uma característica das contas de adição. A pró vai compartilhar aqui com vocês, pra vocês perceberem. Olha só. Vocês viram, né? E acontece muito isso no jogo de dados, né? Você, quando a gente fez aquele jogo das sete cobras, né? Quando a gente joga o jogo do dado, acontece muito isso. Por exemplo, se eu quiser, né? O número 10, eu posso obter. Como é que eu posso? Quais são as combinações que a pró pode fazer? Jogando o dado, né? Jogando os dois dados. Como será que pode cair, né? O número 10, vamos ver? Deixa a pró aqui compartilhar aqui com vocês rapidinho. Quais são as combinações que podem cair no dado pra dar um resultado 10? Tem duas, mais de duas formas, né? Deixa a pró compartilhar aqui. Como é que será que pode? Quais são as combinações que podem cair no dado? Vamos ver? A pró vai compartilhar aqui com vocês, ó. Vou botar aqui a imagem de dois dados, tá bom? Deixa eu só a pró. Pronto. Como é que a pró vai mostrar aqui pra vocês, ó? A gente pôde. Deixa eu botar aqui dado. Botar aqui. Pronto. Olha só. Se eu colocar dois dados aqui com o número 5 virado pra cima, ó. Vamos ver quanto é que a gente encontra, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, juntando esses dois dados aqui, 5 mais 5, a gente vai ter quanto? 10, ó. Deixa eu colocar aqui o mais e o igual. Qual outra combinação será que pode cair pra gente achar o número 10, né? E aí seria bom que você tivesse o dado em casa, né? Se você puder confeccionar o dado. Deixa eu colocar aqui agora, ó. Cuidado com o número 2. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Será que se eu juntar esse com esse, será que dá o número 10? Vamos ver. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não deu o número 7, né? Mas, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu mudar aqui a quantidade agora. Deixa a PRO apagar o número 10. A PRO que é agora o número 6. Vou tirar esses dois dados aqui. Como é que eu posso encontrar o número 6, né? Na soma dos dados. Então, a PRO vai precisar, ó. O número 2. Deixa eu colocar ele aqui. Qual outro dado eu poderia colocar aqui do lado pra encontrar, né? O número 6. Então, eu já tenho 2 aqui, ó. 1, 2. Pra chegar até o 6, quanto é que falta? Falta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu poderia aqui, ó. Cair o dado com 4, né? Vou colocar aqui um dado número 4. Vamos ver se agora tem 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual outra combinação a gente pode ter aqui, ó, pra achar o número 6, por exemplo? Os dados com o número 3, né? Ó, deixa a PRO colocar aqui. Ô, meu Deus, a PRO fechou. Pronto, aqui. Pronto. Número 3. Quanto é que eu precisaria ter aqui no outro dado pra achar o resultado 6 também, ó? Vamos ver? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente precisa de um dado com quantos números e outro dado com o número 3. Vamos ver se agora tem 6? 3, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem outra combinação? Tem PRO e ANE. Tem outra combinação, ó. Deixa eu colocar aqui. Cuidado com o número 1. E agora, pra achar o número 6 aqui, tem que ter que dado? Qual dado eu preciso ter aqui? Pra achar o número 6? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quanto é, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Um dado com o número 5. Olha a PRO. Vou botar aqui um dado com o número 5. Vamos ver se tem 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viram quantas combinações a gente pode fazer, ó, pra encontrar o mesmo resultado? Lá no jogo do batata, né, aconteceu isso. Às vezes, o mesmo resultado, a gente colocava o número 2 várias vezes, mas a operação, a continha era diferente, né? Isso é um fenômeno, né? É uma propriedade da adição, né? E da subtração também, né? De operações diferentes, né? Quantidades diferentes, terem o mesmo resultado. Tá joia? Então, nas próximas aulas, a PRO vai trazer mais estratégias de adição, de subtração, pra gente ir explorando juntos, tá bom? E aí, a PRO pode até trazer o modelo de dado pra ensinar vocês a confeccionarem em casa. Aí, o que é que vocês acham? Quem topa, coloca aí nos comentários. Eu topo, PRO, construir um dado com a senhora. E aí, a gente faz, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula. Combinado, gente? Então, ó, um beijo. Até mais e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho